Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui estou mostrando um doce de abóbora muito rápido e fácil de fazer Eu cortei a abóbora em cubinhos Aqui temos dois quilos de abóbora Eu vou mostrar a foto do tipo de abóbora que eu estou usando Panela grossa, de preferência para não queimar o nosso doce E coloquei 500 gramas de açúcar refinado Apenas abóbora e o açúcar refinado Aí a abóbora que eu estou usando, que eu usei, sem a casca E depois eu deixei o doce ir apurando com fogo médio para baixo Olha só como vai desmanchando, se você quiser pode deixar uns pedacinhos De abóbora Dois quilos de abóbora para 500 gramas de açúcar Não fica doce, não fica enjoativo Estou usando coco ralado fresco, que o sabor é bem melhor Coco ralado fresco E aí depois de pronto, aqui ó, só mexer agora Eu coloco o coco por último E o nosso doce de abóbora com coco já está pronto Depois deixe esfriar bem Pode guardar em pote de vidro com tampa De preferência pote de vidro com tampa na geladeira Esse doce fica uma delícia Rápido e fácil de fazer Só 2 quilos de abóbora e 500 gramas de açúcar Não coloquei água Por isso que a panela tem que ser grossa para não queimar o doce E essa é a dica de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Dê um joinha, compartilhe, se inscreva Deus abençoe você e sua família Abraço Deus abençoe você e sua família E a dica de hoje 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 E a dica de hoje